Com os constantes aumentos na conta da energia elétrica, muitas famílias estão buscando alternativas para economizar e até fazer investimentos que possam trazer resultados futuros. A energia que chega até essa luminária e todos os equipamentos eletrônicos da residência utilizam a energia solar. O novo sistema foi instalado há cinco meses e foram investidos R$ 35 mil para a tecnologia entrar em funcionamento. E a produção é de mais de mil quilowatts por mês. Com a instalação de 30 placas de energia solar, a família de seu Anildo, que antes pagava R$ 300 lá na conta de energia por mês, hoje está pagando aproximadamente R$ 30. Uma economia de mais de 95% e que está agradando o casal. E eu acho que eu acertei de colocar porque o retorno está sendo bom, o resultado está sendo bom, não dá problema. E é uma coisa assim que o mínimo, a garantia me deram 10 anos. De acordo com esse engenheiro eletricista, com a instalação de placas de energia solar, a economia pode chegar a 95% de redução na fatura mensal. E o investimento pago em no máximo cinco anos, já que a tecnologia está despertando interesse dos consumidores pela economia. Essa energia, se você está consumindo ela ao mesmo tempo que está gerando, você deixa de usar da concessionária. Se você está gerando mais do que consumindo, ela é injetada na rede, isso gera créditos para que você possa utilizar eles em até cinco anos. De acordo com dados da Celesc, em Santa Catarina são gerados somente 2,6 milhões de megawatts por mês, mas para incentivar a produção de energia limpa e sustentável, uma empresa de Chapecó está fazendo o projeto Minha Energia Vem do Sol, que deverá instalar mil sistemas de geração fotovoltaicas no Estado nos próximos meses. Essa tecnologia veio, não tem volta, é um crescimento exponencial no mundo e até mesmo no Brasil, apesar de um crescimento ainda tímido, tímido se comparado com outros países, como China, Alemanha, Itália, Europa de uma maneira geral, mas está em crescimento no Brasil. Desde 2015 vem um crescimento relativamente acelerado.